Da minha alma trouxe, só a minha alma para toda a minha É a nossa esponja de todos, e aqui tu sei que é simbora Da minha alma trouxe, só a minha alma trouxe Te cry it drum e matar minha canceira Mas ela te殴 meu lar e a minha alma Dá a ir delesz oder? A luta da luta, a sua vida, a minha vida, a sua vida, a sua vida, a sua vida. A luta da luta, Amém. 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 Amém.